Estou ansioso para fazer esse projeto. Estou muito animado. Nunca fizemos nada parecido, e esse carro está sensacional. Tem que saber alguma coisa antes de começar a desmontar? Precisamos ter muito cuidado. Não podemos trincar os vidros nem amassar as molduras. É praticamente impossível repor essas coisas, pelo menos no prazo que temos. E como a cor vai mudar, tudo isso vai ter que sair e vai dar muito trabalho. Problema de vocês. Estou aqui pra pintar. Ah, eu sei, eu sei. Mas já estou estressado. Não, não. A gente vai fazer. Vai dar certo e vai ficar lindo. Eu gostei do otimismo dele. Legal. Eu boto fé em vocês. Vai ficar ótimo. Aí, já que está no Texas, em vez de falar vocês, pode falar vocês? Vocês. Boa! O tempo está passando. Vamos começar a desmontar o carro. Vai, vamos nessa. A diversão vai começar. Até. A Gas Monkey está fazendo uma mudança radical com o atual projeto. Toma cuidado. Isso veio direto do Japão. Incrível como isso é leve. É, eu sei. Vamos fazer um tunado importado. Não dá pra ser mais diferente de um clássico americano. O som dele vai ser assim. Sua cara está ficando toda vermelha. Por sorte, temos aqui um especialista, o Big Mike, trabalhando com a gente. Que louco, Mike. É incrível como a suspensão é bem parecida com a dos carros americanos da mesma época. Os chicotes, as presilhas, as braçadeiras. Dá pra ver que todo mundo pensava do mesmo jeito. É, eu tinha ouvido falar que o pessoal da Gas Monkey trabalha muito rápido. Mandou bem. Mas agora que eu estou aqui é uma loucura, cara. Todo mundo é acelerado. Tá, o parafuso saiu. Legal. Tirem as mãos. Tudo livre? Olha ele aí, cara. Olha só quanta coisa pendurada. Isso não tá legal. Mas que beleza. É assim mesmo. Não tem que ter medo, não. Tá, eu entendi. Maravilha. Gostou? Ficou tudo assim. Vocês são loucos. Podem empurrar. Vamos lá. Cuidado com os dedos. Dá pra fazer de outro jeito, vai. Qual é? E vamos precisar dessa rapidez. Pra mim, a construção de um carro desse calibre leva geralmente um ano. E vamos fazer em quatro semanas, então vai ser intenso. Sem dúvida, vamos ter que correr pra terminar no prazo do Richard. Beleza. Vai, time. Vai, time. Eu tenho tido sorte ultimamente. O meu pessoal tá trabalhando num Datsun muito raro que tá em ótimas condições. Como é que vai? Oi. Richard Rawlings. Oi, Richard. Dan Atkinson. Prazer. Hoje eu estou no Kentucky e estou aqui atrás de um Porsche 944 Turbo 87 único dono com 2.400 km rodados. E qual é a história? Você tem um 944 87? 944 87. Comprei do espólio de um senhor, ele era idoso e faleceu. E estava perfeitamente conservado. Ele ficava na garagem coberto e quase não era usado. 2.400 km? 2.400. Caramba. Eu terminei o segundo grau em 87 e esse era um dos carros que eu mais queria. Vamos dar uma olhada? Mas eu tinha um Trans Am do Bandit, então beleza. Está perfeito e não é exagero. A pintura tá boa. O feltro ainda tá bem macio aqui, o que normalmente é quase impossível. Quando começamos a descobrir o carro eu pensei, não dá pra ser melhor que isso. Posso abrir? A chave tá aí? Claro, pode abrir. Não, está trancado. Ele é vermelho com o interior preto, não com o interior avermelhado. Isso faz toda a diferença do mundo. Caramba, é uma cápsula do tempo. Que loucura. O carro é impecavelmente perfeito. Quer dizer, esses carros envelhecem terrivelmente. Tem muitas peças plásticas, ficam gastas, o interior fede, tudo começa a desmontar, fica queimado de sol, geralmente não funcionam e passam a ser vendidos em peças. Talvez, com o tempo... Ah, isso é normal. Eu confesso que eu nunca vi um 944 como esse. E eu já tive alguns bem legais. Acho que ele comprou, rodou muito pouco com ele, obviamente. E ele contou a amigos e colegas sobre o carro. E tinha muita gente interessada nele, enquanto ele era vivo. Eu tive a sorte de comprar do spoiler nas condições em que ele está. Quando eu comprei o carro, o dono tinha quase 90 anos e infelizmente faleceu. Eu comprei do spoiler. O carro estava em ótimas condições. Baixa quilometragem, quase não foi usado. O dono tinha uma garagem com controle climático. Ele pôs o carro em blocos de madeira e... Acho que ele entrava nele para ouvir o rádio e ler a correspondência. Ele nunca dirigia. Contou a todos os amigos sobre o carro e ele virou um item de colecionador. O cara devia amar esse carro. É uma verdadeira cápsula do tempo. Quando você abre o carro, não tem um grão de poeira nele. Ainda tem o cheiro de fábrica, o interior em couro preto, uma coisa rara. O único opcional disponível na época era um alarme que foi colocado no carro. Ele foi congelado no tempo. Até as rodas, os limpadores de para-brisa, tudo é original do carro. No início, eu queria ficar com ele, sabe? E investir mais algum dinheiro para deixar ele realmente perfeito. Mas eu tenho dois filhos na faculdade e eu achei que o melhor a fazer seria fazer algum dinheiro com ele e entregar nas mãos de alguém que faça alguma coisa com ele. Em relação ao Porsche 944 Turbo, acho que esse é um modelo bem raro. Como eu disse, só tinha um opcional. Foi o primeiro ano em que a Porsche colocou airbags num carro. Eu acho que foi a primeira vez que isso foi feito. Foi a primeira fábrica que fez isso no mundo. Colocou airbags num carro em 87. É tudo original no carro, menos os limpadores do para-brisa. E esses são os originais? É. Ele guardou? É. Demais! E essas são as luvas originais para trocar o pneu. Tem até as instruções. Põe as luvas e troque o pneu. E você deitava nesse plástico. Ele é todo original. Único dono e 2.400 quilômetros. Acho que eu posso dizer que é o mais raro no planeta. E também deve ser o melhor. Eu quero o carro, eu quero muito. O problema é que o preço que eu vou ter que pagar vai ser um recorde mundial. Falamos por telefone e você me disse que está querendo uns 45 mil por ele, não é? É. Eu acho que é... É razoável. Eu acho que esse valor é um recorde mundial. Em quanto pensou? 25, talvez 28 mil. Eu posso chegar a 30. Sei lá. Que tal 37? É um número estranho. Ah... Cara, ele é muito bom. Eu estou me sabotando aqui porque eu fico dizendo que esse carro é incrível. Eu tenho acompanhado de perto o mercado dos Porsches ultimamente. Tudo quanto é Porsche vende feito água. Antes era um carro que não era procurado, não era tão legal. E hoje todo mundo quer, quer restaurar, quer deixar bacana. Por isso eu não preciso chutar muito baixo para ter lucro com esse aqui. Que tal 35 mil? Bom, eu acho que... Bom, eu queria 37, mas fecho em 35 com você. Legal. Ótimo. 35 mil? É bem mais do que eu queria pagar, mas não tem outro igual no mundo. Então vamos renovar. Obrigado. Um Porsche Turbo com 2.400 quilômetros. Sensacional. O meu quer Brasil, memories. eftersom de vocês achando um pouco no mundo. Não tem uma grande importância para mim. Eu acho que você pensa que é o carro certo. Então você vai pagar uma coisa assim. Não tem uma boa diferença.